Olá, eu já estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês esta casa que está no site do Quintana. Começamos aqui pela sala. Ali na frente é a garagem. Aqui é o banheiro. Esta é a cozinha. Aqui é o fundo, a área de serviço. Agora voltando aqui para a sala. Vamos conhecer os quartos e o banheiro aqui em cima. Aqui é o primeiro quarto, ele tem uma varanda com vista para a rua, bem espaçosa. Aqui é o segundo quarto. Caso eu estou em piso frio. E aqui é o terceiro quarto, que tem a vista aqui para os fundos. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o Agenda Nente Online, diretamente no site do Quintana. Muito obrigada.